Eu lixo lá madeira e pinto lá madeira. Vamos fazer aí um concurso de feitos. E então, você fez lá a guerra? Exatamente, fiz lá a guerra. Pronto, mas lá a guerra já acabou. Aqui já não há guerra. Você pode estar descansado. Tenham lá a calma. Vai ver. Boa, estou dizendo sério. Telepisa é capaz de ser das piores. É que foi. Nem conta para o top 3. Venha só Martinho. A pizza é até congelada. Tu és tudo seco. Esquece. A pizza é até congelada? Vocês estão bem? É frita. É frita. É frita. Eu prefiro ir ao Pinho Doce comprar uma pizza. Diga-me-se. Estava a uma festa ali. Estavas com o Dono Patrono Netinho. O que é? Estavas com o Dono Patrono Netinho. Já estive com ele hoje. E que tal? O que é que você quer? Arrebenta-te a seco. Nada, nada, nada. Estava lá com um monte de topá-los para mim. Qual é o seu nome? Desculpe-me. Desculpe-me para o Sr. Anteri. Posso ter umas calças todas cheias. Antoine, Antoine. Antoine, reja ali as suas calças. Estive a vê-lo ali de longe. O que é mais? O que é mais? Oh, meu senhor, perdão. Eu não jogo nesse campeonato. Vai com a senhora que ele é muito simpático. O senhor não está a fazer para campeonato? Não, para campeonato. Segunda champion de Chibos. E aqui a Drácula? E aqui a Drácula? O que é que se passa ao Chibos? Como é a Drácula? Sem chegada garantida. Olha aí, a Federer. Rácula. 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 Um abraço para Oca. Um grande abraço. Tem que pagar. É só um gajo para visitar a ponte. Que fizeram. Tem que pagar. Isso não é justo. As pessoas têm que pagar para visitar uma ponte. Agora você pode ver lá em cima. Mas... Ela come a carne e a comida é boa. E ele dá-lhe as batatinhas com um bocadinho de azeite para não parecer mal. E está sempre a dizer que estás dieta, pá. Estás dieta. Muito bem, Larosa. Já vamos, já vamos. Miguel Souza. Como é que ele se lembra? Que moro vai ser. Agora amanhã é melhor... O que é que quer dizer... O que é que quer dizer? Não é o que quer dizer? Cumbá. Opa, eles vamos... Aonimita morrer, bro. Aí ele está. Aonimita morrer, bro. Oh, mena puta que pariu! Alegre O boneco Se não fosse Joutober eras pintor Que puta Ai cadena minha equipa coitadinho Ai não vou Sai sai O que faz? Ui puta bala Ai tá ali outro Ai filho de uma puta Desculpem. Eu sinto que tem alguém atrás. O que é que eu faço? Espera ai. Tens a nuvem. Não lhe respondas. Não é ele que tem que fazer as perguntas. Ele já está a esticar demasiado. Pode fazer aquilo que a gente está... Guilherme! Obrigado pelo seu Guilherme! Ora eu não sei o que fazer a obra. Eu nunca fiz mal a ninguém. Nem estou a sentir mal. Estar aqui a fazer isto a uma pessoa. Eu acho que ele já aprendeu a lição. Tu aprendeste a lição? Aprendi. Vamos te dar um P cada um. Oh calma. Um P cada um. Pelo aprender. Já dei o meu. Já não precisa. Não dá tu o P a ele. Dá-me tu. Não. Eu dou o primeiro? Ok. Ok. Dá-me aí a tua face. É desculpa por tudo. Não. Pas de problema. Vou usar uma pera. Sai. 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 Não balbuja já. Shhh. Um piquei nos tomates. Para aprendes a deixar de ser badalhoco. Vamos embora. Tchau. 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 Tchau.